E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, estamos aqui jogando Skywars Ranqueado, galera, muitos de vocês pediram, então estou aqui trazendo, pra quem não conhece, Skywars Ranqueado, é o Skywars onde as suas vitórias e as suas derrotas são salvas, em uma colocação onde você pode comparar com seus amigos e ver quem é o melhor, beleza? Beleza, eu estou pegando aqui uns diamantes para fazer uma, ué, 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 tá faltando, um bugou, um bugou, beleza, ou eu não peguei um e estou falando que bugou, mas tudo bem, já fiz aqui espada e calça e nós temos também a espada e calça, bota e calça, opa, já ia falar espada e bota, bota e calça, e a gente já tem aqui a espadinha da vida galera, beleza? Eu estou indo aqui no meio, onde a galera se reúne, e tem várias tretas, peraí, eu vou tentar pegar esse cara aqui por trás, vou tentar pegar ele, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, pronto, 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 já vem aqui, pegou, o cara caiu, ele se matou ali, ele caiu, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, de primeira, de primeira, uuhu, vamos para a próxima. Beleza galera, estamos aqui na segunda partida Vamos aqui pegar Pegar a maior Quantidade de itens bons É, eu vou equipar o negócio como Ótimo, pegou aqui, segurou, bateu Chutou, é trave Ué, não tem o bloco não? Não tem o bloco não? Ô, 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 sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui É, ô louco O cara acha que aqui é festa, é? Eita, o cara tem, ele tinha kit Rapaz O cara aqui tinha kit Era dos vão, hein galera Porque, pô, o cara vem com três livros de Sharpness O cara até é bala Beleza, 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 sai cogumelo Ótimo, vamos lá pro meio Porque a galera já tá brigando lá do outro lado A gente aproveita e vai lá Eu sei que tem um, tem uma Ué Eu ganhei, tudo bem Ótimo Beleza Ganhei Tudo ótimo O cute boy, ele queria tirar Print, mas Ele morreu Beleza, galera Estou aqui na nova partida Beleza Estou aqui no mapa Birdhouse Que é o mapa dos passarinhos Beleza Peguei aqui os itens Vamos aqui ver o que tem dentro do pássaro Esse baú, galera É um baú que muita gente esquece Mas tem um baú dentro do pássaro Sim Beleza Eu peguei aqui alguns Alguns itens atacáveis Para fazer isso daqui, ó Ou tentar, né Porque nunca sabe, né Nunca se sabe, né, galera Às vezes você pode acertar Às vezes você pode errar Tudo depende da Da questão do vento, né Se o vento estiver batendo mais forte Opa, opa, opa Opa, amigão Opa Caiu aí, amigo Caiu aí, amigão Isso daqui eu gosto de deixar fechado Isso daqui eu gosto de deixar fechado Sabe, como se fosse uma casa minha Meu Deus, como se fosse a minha casa Deixa eu ver só isso daqui Só isso daqui, ó Sai! Menino safado Rapaz, me deixou com meio coração de vida Eu vou ficar aqui, ó Não, não Eu não morri por fogo E o cara ainda estava caindo no chão Não Não, galera O certo seria eu ganhar Eu taquei ele Não Beleza, galera Vamos ver Se ninguém morre por fogo, né Ninguém se suicida Porque essa daqui Tá um absurdo Essas partidas Tá um absurdo Ó, tem o Dropa Ele conhece, ele conhece O Dropa é amigo Mas, galera Aqui não podemos fazer amizades Principalmente no ranked Aqui, galera Os cara tá sendo banido É todo dia Todo dia Não, não, não pode Print no Não prod Não pode Moço, print no lobby Por favor Calma, 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 calma Print no lobby PF Print no lobby Por favor Porque senão, galera O povo vai achar que eu tô fazendo time com o cara Aí, Hypixel Me bane Aí, aí não dá, galera Aí fica ruim Pera, aquele eu dropa? Desculpa Pronto Desculpa, amigo Desculpa Eu tentei te acertar, amigo Tá? Eu só vou roubar seu baú aqui Opa Amigo Eu só roubei seu baú, tá? Beleza Só roubei seu baú Vou até Vou até vir por aqui, ó Eu pensei que eu tinha jogado ele pra fora Não Não Beleza Ótimo Joguei ele pra fora Joguei ele pra fora Beleza Tem mais alguém aqui embaixo Tem só É É eu e o dropa, amigo É eu e o dropa E aí? E aí, mano? E aí? Vem cá, dropa Dropa eu Dropa eu Dropa eu Ó, ele falou Calma, calma, calma Ó Eu tenho Eu tenho isso aqui, ó Eu posso usar no dropa, galera Eu posso usar Ele caiu Ele caiu Ele caiu Ó Aqui, aqui, aqui Ele dropou a espada Ou ele foi besta Não sei Mas ele matou, ele morreu Boa dropa, você foi um bom Um bom companheiro, muito obrigado Beleza galera, vamos nessa nova partida Pega aqui um pouquinho de tudo Um pouquinho disso, um pouquinho disso Nunca se sabe quando vai precisar Beleza, eu não sei porque eles dão ovo agora Se agora mesmo não dá muito pra atacar Porque meu, você não consegue acertar alguém daqui E eu não tenho bloco Então eu vou ter que pegar da maneira antiga Que nem os velhos vikings bárbaros faziam Que era meter a porrada na árvore Meti a porrada aqui Beleza Pega aqui um pouquinho de bloco Na verdade eu só precisava de uma Eu não sei porque eu peguei 15 bilhões Mas Ótimo, eu vou correr porque tem um outro homem vindo Eu vou correr porque tem esse outro homem vindo Eu vou tacar fogo aqui Vou tacar fogo aqui também Beleza, eu preciso de lava Isso Beleza Eu taquei fogo nele Eu taquei fogo nele Eu não tinha como matar ele galera Olha o estado dele Mas foi bom Vamos pra próxima partida Beleza galera Estamos aqui na nova partida Já tô um pouquinho equipado Aqui ó Tamo bem Eu só preciso de bloco Olha só que perfeito O Hypixel Ele me conhece galera Ele me conhece Então eu vou fazer assim ó Pega aqui um bloquinho Vou puxando pro lado Faz aquele puxadinho Lindo e maravilhoso Subimos Subimos Beleza Pega o Gui PVP Pega o Gui PVP Peguei o Gui PVP Peguei, peguei, peguei Oh, o que que é isso aqui 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 Beleza, 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 beleza Ai, ai, ai Tá caindo lava Tá caindo lava Eu, eu tô, eu tô confuso Vem, 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 Vamos aqui na última partida, vamos ver se a gente consegue honrar, honrar e vencer, beleza, peguei aqui alguns itens, ótimo, estamos bem, até que a gente tá bem equipadinho aqui, tem um pouquinho de tudo, tem até uma Golden Applezinha assim de precaução, beleza, subiu pra cá, veio, ótimo, não tô vendo nenhum movimento, pulou aqui nas aguinhas do Saara, pegou aqui, ótimo, tem um homem ali, ó galera, tem um homem aqui, a galera tá brigando, a galera tá brigando, a galera tá brigando, a galera tá brigando, e ela tá com a espadinha, ela tá com a espadinha boa, ela tá com a espadinha boa, matei, pegue o peitoral, pegue isso daqui, joga, faz isso, faz aquela pontezinha, vamos lá pro ataque, Foi, matou, matou, boa, 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 o cara era BR, mas galera, eu vou assistir um vídeo por aqui, se você gostou e quiser ver mais vídeos de Skywars Ranked, deixa o seu like, o seu favorito e até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau!